E vai ser realizado daqui a pouquinho em Rio Preto, um dos julgamentos mais esperados dos últimos tempos na região é o júri popular de Francisco Lopes Ferreira, acusado de ter matado de forma muito cruel a missionária Simone de Moura Fachini. Foi em março de 2017. O crime foi naquela chácara onde ele morava e também onde a Simone o alfabetizava. Joice Cremonese está no Fórum de Rio Preto, tem todos os detalhes. Qual que é a previsão de início desse júri popular, Joice? Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que nos acompanham no SBT Interior. A previsão é de início por volta da 1h30 da tarde e promete ser uma sessão extensa, já que cinco testemunhas foram convocadas, inclusive o marido da vítima, da Simone de Moura Fachini, de apenas 31 anos, que foi morta em março de 2017, numa chácara aqui na zona norte de Rio Preto. Nós preparamos um material para que o pessoal possa entender como foi esse caso. Vamos rever. Simone de Moura Fachini Lopes tinha 31 anos e foi brutalmente assassinada. O crime foi no dia 12 de março de 2017, numa chácara da região norte de Rio Preto. A professora voluntária foi encontrada acorrentada na cama, seminua e com sinais de violência. Segundo a polícia, a vítima foi atingida na cabeça por uma marreta e ainda teria sido asfixiada. Dois homens foram presos suspeitos do crime na época. O caseiro Juvenal Pereira dos Santos, que inclusive chamou a polícia, e Francisco Lopes Ferreira, de 63 anos de idade. Era por causa de Francisco que Simone frequentava a chácara. A missionária estava ensinando o homem a ler e a escrever. Na época, Francisco fugiu e foi encontrado uma semana depois do crime por populares nos fundos de uma empresa próximo ao Distrito Industrial de Rio Preto. Ele estava abatido e mal conseguia se levantar. Ainda no hospital, ele assumiu a autoria do crime para a polícia. Na delegacia, Francisco disse que não queria que Simone deixasse de frequentar a chácara. Por isso, teria pego a marreta e desferido um golpe na cabeça dela. Simone era casada e tinha um filho de 11 anos de idade. O tribunal do júri funciona da seguinte forma. Toda a população é convocada a participar do júri popular e pode assistir num auditório, acompanhando aí toda essa sessão. Além da população, as pessoas que comparecem até o fórum para acompanhar o júri popular, também são convocados os jurados. Eles que já têm esse compromisso. Então, eles são convocados. A juíza, então, faz um sorteio de todos esses jurados e eles são submetidos ao promotor de justiça e também ao advogado de defesa. Esse jurado aprovado, então, ele vai para um local determinado onde ficam ali os jurados, que são selecionadas sete pessoas. Então, eles vão acompanhar todo o processo ali do júri. Vão ouvir as testemunhas, caso tenha ali de acusação, defesa. Nesse caso, nós temos cinco testemunhas de acusação. Vão ouvir o promotor de justiça, vão ouvir o advogado de defesa e até mesmo o acusado. Depois de todo esse processo, esses sete jurados vão até uma sala reservada, onde eles fazem de forma secreta esses votos. Seguindo, então, ou a direção ali do promotor de justiça, né? Ou o direcionamento ali do advogado de defesa. Então, logo depois, a juíza, ela vai abrir esses votos. E conforme for saindo essa votação, a votação já se inclinar, tiver ali a maioria, ela já para. Ela não precisa abrir todos os votos. Vamos supor, são sete, tendo ali quatro votos já a favor de uma determinada direção, ela já para. Então, ela retorna até o tribunal do júri e dá, então, a sentença. A expectativa é de que esse tribunal do júri, que é muito aguardado, devido à gravidade desse crime, à brutalidade desse crime, deve atrair muitas pessoas e deve ser longo, já que, como eu disse, serão cinco testemunhas. Casa grande. Deve varar toda a tarde, inclusive, parte da noite, inclusive, para que a gente tenha, então, a condenação desse homem, desse acusado que está passando pelo júri popular de hoje. Obrigado pelas informações, Joa. Esse é um caso que repercutiu nacionalmente. Eu me lembro muito bem que, em 2017, foi um assunto que chocou todo o Brasil. O Brasil parou para acompanhar o caso da missionária Simone, por conta da crueldade. Uma mulher que estava ali, justamente, para fazer o bem ao próximo, estava ali para alfabetizar esse acusado e ele, de maneira muito cruel, matou a Simone. Nós entramos, inclusive, na época, lá no local, onde eram feitas as aulas, no local onde ele morava, foram encontradas garrafas de bebidas alcoólicas, enfim, o que mostrava uma tendência de consumo de álcool por parte do acusado. Dificilmente ele vai ter uma pena muito branda, viu, gente? Não estamos aqui para julgar e determinar nada, mas, de acordo com a nossa experiência, o acompanhamento de casos como esse e a condenação dele, realmente, deve ser bastante intensa e bastante duradoura. E a gente atualiza para você, assim que a justiça determinar de quanto vai ser a pena dele, eu trago aqui no nosso SBT Interior. Combinado?